Foi na sede do Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que seis partidos realizaram suas convenções. PL, PDT, PSB, PSDB, Cidadania e Republicanos. Foi um evento em conjunto. Por aclamação, foi indicado para vice Neuza Viganó, do PDT, e para prefeito Gerri Dutra, do PL. Os dois recebem o apoio dos seis partidos. Eu tenho a honra de ser o representante para ser o futuro candidato a prefeito, já homologado agora pela convenção, a dona Neuza como vice, mas uma construção coletiva. Ouvimos muitas pessoas, tivemos mais de 100 pré-candidatos a vereadores, vários outros que nos ajudam, uma gama que chega lá, quase 500 pessoas, trabalhando intensamente para pensar o futuro de Pato Branco. Para mim, realmente, é um momento emocionante. E dizer que Pato Branco, para nós, em conjunto, é um tudo. E sonhamos e acreditamos que nós podemos muito mais, fazer muito mais por nossa cidade. E o respeito, e a honestidade, e a sinceridade vai ser o foco da nossa campanha. Os diretórios dos seis partidos oficializaram até agora 57 nomes como pré-candidatos à vereadora. para então eu comecei cada sua instância com as sociais.